Fala meu povo, sexta-feira chegou e com ela mais uma fofoca, então já se inscreve no canal se você não for inscrito, já deixa seu like e bora fofocar. Milady Mahaly saiu aí, foi curtir a noite e parece que ela encheu um pouquinho a cara e não agradou aos fãs, viu? Uma das fãs disse que encontrou ela por dois momentos dentro da balada e nas duas situações Milady foi totalmente desnecessária, grossa com a fã. Ela disse que saiu decepcionada, confere aí o depoimento da fã. E o Whindersson Muniz, que bombou nas redes sociais com o lançamento dos Rones no Multishow, postou uma série de Twitters que deixou seus fãs bem preocupados. Não é de hoje que o Whindersson conta que vem sofrendo de depressão e hoje ele contou aos seguidores no Twitter que em alguns momentos ele realmente pensa em deixar de viver, de desistir de tudo, pois é muita pressão, muita cobrança e muita inveja em cima dele. E Anitta caiu na boca do povo mais uma vez, né? Depois do lançamento do álbum Kisses, que chamou a atenção mundial, Anitta foi dar uma entrevista onde ela assumiu sim sua bissexualidade e falou que ela sempre teve muito medo de assumir de como a mídia ia tratar tudo isso. Porém, há dois anos atrás, ela foi entrevistada, fizeram a mesma pergunta e ela se negou bissexual. Lembrando que na época ela estava, acho que no início do relacionamento com o Tiago Magalhães e pode ser que isso causou aí um certo receio, né, nem se assumir. E aí, gostou das fofocas de hoje? Não esquece do like, de se inscrever e de comentar aqui embaixo pra mim o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.